Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu e o Jardim Vló que estou trazendo para vocês Galera, hoje é o seguinte Estamos aqui na Shark Race Mano, o evento já começou, galera Então é o seguinte, mano Quem não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like E pode curtir esse mega evento Que tá lindo, galera Vai, Jardim, bora Quem é que vai? M2 Ah, mas não pode, não pode Isso é que a gente está também do Goldturbo, né? É, nunca na vida Nunca na vida Nunca na vida, isso não pode ser que a gente está do Turbão, filho E aí, só que a gente tem nada A reação foi boa A reação foi boa A manéia, a manéia A manéia vai ganhar, vai ganhar Mas é tão boa Que eu achei que ele tinha queimado E lá vem a manéia A manéia a zona veio para representar, né? Como você diz, maréia sendo maréia Vai, sem pneu Tá no trinta, ó Vamos, Maréia! Vai, vai, vai! Vai, Maréia! Vai, vai! Vai, vai! Deu maréia! Deu maréia! Deu maréia! Aaaaaaah! Deu maréia! Deu maréia! Hahaha! Porra! Hahaha! Hahaha! Respeta a maréia, carai! Hee, 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 hee! Arrgh! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Tá maluco? Você tá doido? É, galera, agora aqui que separa os homens dos meninos. Né, Pio? Aqui separa os homens dos meninos. Agora é briga de gente grande. TT, RS, Milton, mil cavalos contra Porsche. Qual que é essa aí? É 911 Turbo S. É 911 Turbo S, Chey? Tá entendendo de carro, hein, Pio? Ah! Tá entendendo de carro, hein? Fazer o quê? Porsche é tudo igual! Não, sim, sim, mas... Esse buscão cinza é mais bonito. 911 Turbo S, hein? Agora eu pegui. Peguinha de gente grande aqui agora. Aqui é onde separa os homens dos meninos, galera. Afasta as suas apontas. Calmou! Erra ele! Uhul! Vai apanhar! Ei, esse aí tá com medo! Ei, você escolhe buscão ou carmanguinha? Qual dos dois? Ah, eu gosto de tudo. Mas eu vou na carmanguinha. Eu vou aqui, ó. Tu versus buscão cinza é mais buscão. Buscão cinza é mais buscão. Buscão cinza é mais buscão. E aí, galera. É o TRS contra o U.S. Ah, eu vou de azulzão, hein? Caraca, virou bem, hein? Nossa! Dez! Cravou dez! Nota! Dez! Ó, Breno, foi o onze e a outra? A outra foi dez. Foi dez. Mas dez pontos, sete pontos, o outro. Agora vamos ver a Porsche-zera, hein, galera? Você viu, hein? Cravou dez zero. Como é o tempo dele, gente? Aí, galera, M2zinha. Contra! 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 . 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 Olha o dono da Q3 de família Que ódio Vamos, Rondinha, vamos uma vez essa, né? Olha o arrozinho, olha Cadê o borracinho? E ei! Viva o arrozinho! E vai viva o arrozinho! Viva o arrozinho! Caraca, R$ 9,6 para a sua galera, agora vamos, G80, das novas, eita! O final é que a gente nem engatou, né, Cécoa, Valé? Engatou, engatou. Então, isso é verdade, isso eu vou concordar com a coisa de Playstation, olha o que você está falando, Petro. 8 donos. 2, 3, 2, 65. 8 donos, 27. 12, 13, 7. 43. Nossa. Nossa, 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 nossa 1.4, 1.3, 1.3 Será que agora vai? Comentemente? É 1.9,8,8 de apostar nas mãos Tudo bem, né? fez 1.5 aí O que é isso? É, agora vem o Playstation. Agora vamos ver a Turbo S, quanto que vira, hein? Agora vai ficar bom, hein? Fica boa agora, hein? Fica boa agora, hein? Ah, pega! Ficou grande moto, hein, cara? A Porsche! Agora vem a Prapa! Faz um borrachão! Ah, pô! Tá maluco! Olha os pilotos vão voltar, galera! V821! 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 Vamos, a gente vai tirar o arco, ó lá! V821! 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 Vamos lá. 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 Você viu a reação de cada um? O 0-3, 0-4, mano. Gargou bem pra porra, mano. Você é louco. Agora as pessoas vão voltar.